O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, mestre em engenharia mecânica e doutor pela Universidade de Franche-Conté, da França, Carlos José de Mesquita Siqueira é um dos professores de engenharia mecânica mais conhecidos e reconhecidos dentro da Universidade Federal do Paraná. Desde 2009, ele também é responsável pela assessoria de relações internacionais da UFPR. E é o convidado de hoje do Persona. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você no programa. Prazer é nosso. Professor, nasceu onde? Eu nasci em Parnaíba, no Piauí. Parnaíba, fronteira ali, né? Isso. E passou a infância por lá? Como é que foi essa projetória? Eu saí de lá aos 12 anos, nós somos nove filhos em casa, e daí fomos pra Fortaleza em 75, no começo de 75. E o objetivo era estudar em escolas melhores do que numa cidade pequena do interior. E pronto, daí em Fortaleza eu fiquei até 1985, onde eu me formei em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Ceará. Como é que foi essa infância lá em Parnaíba? Então, era uma família de nove irmãos, né? Me lembro que nós brincavamos da rua, era uma cidade pequena à época, na verdade, ainda hoje continua uma cidade pequena. Então, foi uma infância onde eu tenho boas recordações, né? De ir à praia com a família. Mas logo cedo, né? Nos mudamos pra uma cidade maior daí. Mas foi um... São recordações muito boas, né? Você escolheu por engenharia mecânica. Já, naquela época, já tinha alguma influência? Como é que aconteceu aí na vida? Não, não. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, a minha mãe na Receita Federal. Na verdade, eu... O meu sonho era fazer medicina. Mas depois eu descobri que era mais pra cuidar da minha mãe, que tinha problemas cardíacos. Mas eu cheguei a fazer um teste vocacional e o teste mostrou medicina e engenharia de uma maneira geral. Claro que eu sempre me interessei também por engenharia. Acabei fazendo engenharia mecânica. O que é interessante é que hoje, na minha pesquisa, eu faço alguma coisa que tange a medicina, né? Que tange a bioengenharia, vamos dizer assim. Então, eu acho que o caminho foi interessante porque me levou a fazer uma pesquisa na área. Mas engenharia mecânica também era algo que me atraía muito, né? Como formação. Daí foi estudar engenharia mecânica na Universidade Federal do Ceará. No Ceará, isso. Na Fortaleza, onde eu cheguei no ginásio, antigo ginásio à época e fiquei até o término da Universidade e depois fui fazer mestrado em Uberlândia. Engenharia mecânica era muito diferente naquela época do que é hoje? As bases? Não, a base, na verdade, é igual da engenharia, né? Certamente, algumas disciplinas optativas que nós ofertamos hoje, à época, não estavam disponíveis. Porque, normalmente, as disciplinas optativas, elas são ofertadas em função da formação do corpo docente, das suas áreas. Então, basicamente, muda por isso. Então, claro, hoje nós temos uma quantidade de disciplinas optativas maiores do que havia à época. Mas, sem dúvida, a base da engenharia é a mesma, né? As disciplinas obrigatórias certamente continuam. E quando encerrou o curso, quando se formou, quais foram os próximos passos? Então, eu acabei me formando em março de 85, porque houve uma greve grande em 84. O semestre foi cancelado, aí eu fiz cadeira de férias, na época, que chama período especial. E daí, a minha colação foi em março de 85. E daí, nesse mesmo ano, eu fui fazer o mestrado em Uberlândia, em engenharia mecânica. Por que Uberlândia? Na verdade, eu e um colega, na época, lá, formados em Fortaleza, nós fizemos a proposta para São Carlos. Nós, porque eu já havia decidido que eu gostaria de estudar em engenharia de materiais, né? Era a área que eu realmente gostava, desde o terceiro semestre da engenharia mecânica. Então, claro, como o Oscar sempre teve um bom curso em engenharia de materiais... Era referência. Era referência. Nós enviamos a candidatura para São Carlos e também para Uberlândia, que era um curso novo em engenharia mecânica na área de mestrado. E daí, a resposta de Uberlândia acabou saindo antes, e nós decidimos ir para Uberlândia. E como é que foi aquele período lá? Então, foi interessante, mas ao mesmo tempo estressante, porque na época era muito difícil importar equipamentos, né? E eu fiz uma dissertação experimental. Eu me dediquei muito, né? E no meu trabalho era construir um forno de análise térmica diferencial, que era para estudar uma liga, no caso alumínio, cobre e silício. E eu me lembro bem que, naquela época, a engenharia elétrica inaugurou lá uma rádio FM. E os sinais com os quais eu trabalhava na minha dissertação, no meu equipamento, sofriam uma influência enorme do sinal da... De uma interferência. De uma interferência da rádio. Então, praticamente fazia meus ensaios de madrugada. Olha isso. Tinha noite e estudava, lia os papers durante o dia. E no final dos três anos, eu acabei levando três anos para fazer, porque realmente, como a importação era diferente e era um trabalho experimental, acabou realmente dando bastante trabalho. Mas no final eu estava absolutamente estressado na minha defesa. Mas eu acho que foi bom, foi uma boa época. Eu acho que, pela minha dedicação, eu fiz um bom trabalho. Eu era a segunda turma do mestrado em engenharia mecânica da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. E o que me possibilitou ir para a França no doutorado, porque, através da cooperação internacional de Uberlândia, foi que eu fui para a França. Então, foi um caminho interessante, sem dúvida. Foi quanto tempo em Uberlândia? Três anos. Três anos. E aí, na sequência, já veio a França. É, porque eu comecei, na verdade, em agosto de 1985, e a minha defesa foi no dia 8 de julho de 88. Então, três anos no todo. E, na sequência, já uma semana depois da minha defesa de mestrado, eu fui para a França fazer o doutorado. E por que a França? Então, na verdade, como havia essa cooperação da Universidade Federal de Uberlândia com a Universidade de Franche-Conté e a Escola de Mecânica Microtécnica, a Escola de Engenharia na cidade de Beza, não só na França, houve uma comitiva francesa à Uberlândia, onde eu fui assistir as falas dos professores, apresentando um programa de materiais compósitos, e eu demonstrei bastante interesse no assunto, como aquelas coisas que acontecem no teu caminho, que você acaba se decidindo. E a coisa evoluiu naturalmente, e eu acabei indo para a França, um país com o qual eu me identifiquei bastante. Foi também uma época muito rica, em tanto carga de trabalho quanto em emoções particulares. Meu filho nasceu nesse período, então foi algo muito interessante. Foram quantos anos na França? Foram quatro anos e sete meses no todo. Já falava francês quando foi para lá? Então, eu na verdade comecei a fazer um curso particular, lá em Uberlândia, depois fiz um curso no Centro de Línguas da Universidade Federal de Uberlândia, mas sabia muito pouco. Quando eu cheguei lá, eu fazia parte de um grupo de 30 alunos da CAPES, dentro do programa CAPES COFECUB, um programa com o governo francês. Então, nós ficamos um mês e meio estudando francês na cidade de Compiègne, e depois desse mês e meio, cada um foi para o seu destino fazer o doutorado. Então, de fato, ao chegar à França, eu percebi que não sabia nada de francês. Foi desafiador. É, muito desafiador, não conseguia compreender quase nada. Mas a evolução foi relativamente rápida, eu acho que era um desafio, e eu sempre demonstrei uma certa facilidade para aprender idioma. Então, eu acho que a evolução foi muito boa e tranquila. E daí, depois, retornou ao Brasil? Isso. Daí, em 93, eu defendi a tese, em fevereiro, e voltei para Uberlândia, porque a ideia inicial ao fazer esse doutorado na área de materiais compósitos era voltar para a Universidade Federal de Uberlândia e integrar uma equipe em materiais compósitos que se formaria. Na verdade, isso não ocorreu. Então, eu voltei para o laboratório onde eu havia desenvolvido o mestrado e até mudei de área. Comecei a trabalhar em uma área que é a minha hoje, na UFR, e fiquei por mais dois anos como bolsista recém-doutor do CNPq. E daí, em 94, houve uma vaga para concurso na engenharia mecânica aqui da UFR, e eu fiz no final de novembro de 94. Eu deveria assumir logo em janeiro de 95, mas aí o Fernando Henrique assumiu, proibiu a contratação no serviço público, e eu acabei vindo para cá em abril, porque a minha bolsa finalizava de recém-doutor. Eu acabei não pedindo a renovação, porque, em princípio, eu assumiria aqui o cargo de professor na UFR e só assumi, de fato, o cargo de professor na UFR em julho de 95. E por que a UFR? Como é que a UFR surgiu aí no canal? Então, na verdade, eu passava férias em Curitiba, porque eu tenho um tio que mora aqui há uns 50 anos. Então, eu vim aqui com frequência. Inclusive, tinha até a ideia de vir fazer engenharia na UFR. Isso acabou não sendo possível, por vários motivos. E o destino me trouxe para ser professor de engenharia na UFR. E, claro, quando surgiu o concurso, eu em Uberlândia, eu decidi prontamente vir e passei e hoje estou aqui. Como é que foi chegar aqui à universidade em 95? Então, a época era um desafio, mas, ao mesmo tempo, como o departamento estava se reestruturando e havia decidido até investir na área de materiais, razão pela qual foi aberta uma vaga na área de materiais, tudo estava aberto. Um caminho para trilhar uma nova área de pesquisa, que era minha, portanto, recém-chegado da França, e mudado de área com relação ao doutorado. Então, acho que foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma possibilidade enorme de construir o meu caminho aqui na UFR. Logo na sequência, eu integrei uma comissão para implantar o Programa Interdisciplinar de Pós-Gidação e Engenharia, o PIP, que é um programa dos dois setores, tecnologia e exatas. E eu acabei sendo o primeiro coordenador e ali eu já me envolvi com a administração e meio que traçou meu caminho na UFR. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta, hoje recebendo o professor Carlos Siqueira. Professor, então, chegou ao FPR em 95 e ali começou a trilhar o caminho pelos... É, então, logo, como eu te falei há pouco, eu me tornei o primeiro coordenador do PIP, né? E daí, 99, 2000, a ideia era montar o Programa de Pós-Gidação e Engenharia Mecânica. E eu voltei a integrar a equipe, presidi a comissão de implantação, me tornei novamente o primeiro coordenador do Programa de Pós-Gidação e Engenharia Mecânica, o PGMEC. E fiquei na primeira coordenação. E, é claro, fazendo pesquisa e dando aula, evidentemente. Aí depois me tornei, de 2005 a 2007, o coordenador do curso de graduação em Engenharia Mecânica. E, voltando até um pouco, já em 96, com a implantação da Renault, eu fiz parte de uma grande comitiva de Curitiba a visitar a França, né? Para visitar as fábricas da Renault na França. E, claro, eu fui convidado por ter feito doutorado na França, por falar francês, a razão foi nessa época. Mas, voltando para a França, eu percebi que havia a possibilidade de criar intercâmbios, né? Assinar acordos de cooperação com a UFR e, portanto, promover intercâmbios. E, ali, certamente, foi um grande marco na minha vida o que justificou hoje eu estar na assessoria de relações internacionais. Eu fui um voluntário de 96 até 2008, envolvido com essa questão de cooperação internacional. A razão por essa é que eu sempre me senti muito à vontade nessa fase de transição da área de 2009 até hoje. Então, a minha vida na UFR certamente está marcada por essa trajetória na cooperação internacional iniciada mais por um voluntariado e o que certamente prejudicou um pouco a minha carreira de pesquisa. Porque dificilmente você consegue se dedicar a tudo ao mesmo tempo. e é isso, hoje eu estou aqui. Daí, a assessoria de relações internacionais foi a partir de 2009, então, de uma forma mais efetiva. Certamente, é. Ela já existia antes. Ela já existia, foi criada na gestão do professor Moreira, mas até 2008, ela não tinha um papel que adquiriu em 2009 como uma unidade que vinha a propor uma política internacional a institucionalizar as ações de cooperação. Ela basicamente, ela tramitava os processos para acordos de cooperação junto à PF e depois o gabinete e mais ou menos gerenciava uma agenda de visitas a universidades no estrangeiro quando o reitor fazia algum deslocamento. Em 2009, de fato, a Ari, ela assume um novo papel e que é, como eu falei, institucionalizar as ações de cooperação de tal maneira que toda a instituição de fato se beneficiasse dos inúmeros acordos que havia e que foram assinados na sequência. E atender inicialmente, e esse foi o grande objetivo da primeira gestão do professor Zaki era de atender uma demanda reprimida de intercâmbio da graduação. E depois, claro, nós ousamos e desenvolvemos vários programas. A Universidade Federal do Paraná foi pioneira na criação de um programa de bolsa já em 2009. Isso, de fato, foi um grande diferencial e investimos nos últimos anos em torno de um milhão de reais por ano é com bolsas, basicamente com bolsas. Então, de fato, em 2009, a Ari assumiu um papel extremamente relevante. E eu gosto muito de frisar que esse período foi um período de transição. Claro que nós tivemos inúmeros problemas, nem sempre tivemos um tamanho de equipe adequado. A Ari, ontem mesmo, no Coplade, foi aprovada a criação de uma agência, o FPR Internacional, que assume um status diferente. Mas essa transição foi importante certamente para o futuro da cooperação internacional da UFPR. Por que esses acordos, esses intercâmbios são importantes para as instituições? Na verdade, tem várias frentes no desenvolvimento desses acordos. Mas eu posso ressaltar que a internacionalização hoje é primordial. Alguns universitários até consideram como o quarto eixo da universidade. Então, internacionalizar o ensino, pesquisa e extensão é certamente colocar a universidade num patamar internacional onde ela se torna mais competitiva e através dessa cooperação no que diz respeito, por exemplo, tanto a formação quanto pesquisa e, claro, extensão em alguns aspectos, ela passa a gerar um conhecimento mais consistente. e, com isso, tanto responder à sociedade local quanto gerar profissionais competentes e competir no mercado global. Então, certamente, nenhuma universidade sobreviveria nesse mundo de competição, falando em termos mundiais, sem investir fortemente na internacionalização. Tanto internacionalização para fora, onde a sua população participa de mobilidade, quanto o que é chamado também de internacionalização em casa, que é, porque nem todos os atores, a população da universidade vai ter condições de participar de mobilidade. Então, é extremamente importante nós trazermos para o ambiente universitário aqui, o FPR, tanto estudantes que participem desse ambiente acadêmico, quanto a mobilidade de técnicos, mobilidade in, que a gente fala, interna, para dentro da federal e tanto mobilidade de docentes e pesquisadores, certamente. É que essas trocas ocorram aqui dentro. É, para promover o que é chamado de internacionalização em casa, né, o que promove esse ambiente internacional dentro da universidade. É por essa razão que nós temos um desafio pela frente que é aumentar a entrada de estudantes estrangeiros, assim como mobilidade de professores e técnicos. Então, né, rapidamente falando, a internacionalização promove essa, eu diria, essa abertura que tornará a universidade, a universidade de uma maneira geral, né, competitiva nesse mundo globalizado, como se tem falado, no sentido de competitividade na geração do conhecimento em todas as áreas, na área, científica, cultural e envolvendo programas de extensão também. E quantos países aí já já trocaram, já fizeram acordos, enfim, já... Nós temos acordos em todos os continentes, é claro que em alguns países nós temos uma maior facilidade de trabalhar com universidades, sobretudo com relação à isenção das taxas acadêmicas, né, por exemplo, com países do continente europeu tem sido extremamente fácil, aqui também no Cone Sul, é claro que países anglófonos nem sempre nós temos a mesma facilidade, claro, temos excelentes parceiros nos Estados Unidos, Canadá, abrimos uma nova frente agora na Austrália, mas os vários acordos que nós temos, eles possibilitam mais de 300 destinos possíveis para os nossos alunos e certamente contar com o corpo docente é primordial, porque no que diz respeito para a pesquisa, nós não podemos induzir a cooperação em pesquisa a não ser criando programas que incentivem a aproximação entre professores, é o que nós estamos lançando agora como programa piloto, claro, que é um programa que nós chamamos de Iniciação Científica Internacional ou Formação Integrada à Pesquisa, onde o aluno iria no último ano da sua graduação fazer pesquisa com orientação de um professor da UFPR e um professor da Universidade Parceira e esse aluno ingressaria no doutorado já na sequência mantendo os dois professores como orientadores de doutorado já daí desenvolvendo uma cututela nada mais é do que um duplo diploma em doutorado porque é exemplo do que nós já temos na graduação em vários cursos em engenharia mecânica em engenharia civil elétrica em engenharia industrial madeireira e florestal nós temos belos exemplos de acordos de dupla diplomação na graduação já consolidados eu diria que a UFPR hoje tem uma grande experiência na graduação no que concerne dupla diplomação e o que nós queremos é incentivar essa dupla diplomação no doutorado através desse programa que é um programa eu diria consistente e claro os cursos teriam que aderir a esse programa uma vez que será necessário a criação de um currículo internacional na graduação para se adequar a esse modelo teve algum acordo alguma universidade enfim que foi mais especial para o senhor que foi foi mais comemorado enfim olha na verdade quando eu voltei à França em 96 eu voltei para a universidade que me recebeu para o curso de francês em 88 no caso foi a Universidade de Tecnologia de Compiègne que fica a 80 quilômetros de Paris e com o qual eu acabei desenvolvendo uma relação de amizade com os colegas onde prontamente eu enquanto representado na instituição UFPR já precisei de várias várias intervenções no que diz respeito a colocação de alunos em situação especial e o que foi prontamente atendido e é claro que tem outras universidades como o INSE de Lyon também que é uma universidade com a qual nós temos uma grande parceria e uma relação também de amizade mas a UTC eu diria que ficou eu diria que dentre todas isso claro eu já levei para o nível pessoal mas que certamente beneficiou a Universidade Federal do Paraná mas eu diria que a UTC é a universidade com a qual eu guardo um carinho um carinho especial isso quais são os desafios daqui para frente professor? olha os desafios no que diz respeito a área que como eu te falei ontem na decisão do Coplad passa a ser agência UFPR internacional eu acho que é consolidar o que foi desenvolvido nesses oito anos de transição da cooperação internacional na UFPR existem inúmeros desafios onde nós precisamos criar procedimentos e certamente com a equipe que nós temos hoje nós sempre nunca nunca tivemos uma equipe bem estruturada como nós temos hoje nós temos oito funcionários uma funcionária hoje está em deslocamento para fazer mestrado no Canadá então é um tamanho minimamente razoável para se ousar mais mas eu diria que o maior desafio logo já em 2017 vai ser consolidar alguns programas e certamente eu sempre falo que a área internacional é muito dinâmica não existe um dificilmente consegue-se fazer uma um um caderno de procedimentos é claro que o gestor dessa área precisa ser usado está sempre criando programas e uma outra área que é extremamente importante dentro da cooperação internacional no FPR que nós desenvolvemos é a parceria com os setores onde foram criadas em 2009 as comissões setoriais de relações internacionais estendendo um pouco o que havia até 2008 que era a figura do assessor setorial de relações internacionais era necessário eu diria nós nos aproximarmos no caso digo o FPR enquanto gestora da cooperação internacional nessa unidade aproximar um pouco mais voltar aproximado dos setores como um conselho consultivo para então traçar estratégias para o futuro e o professor Siqueira quais os planos é aprofundar um pouco mais essas áreas voltar um pouco mais para a pesquisa pois olha na verdade o que eu pretendia era sair em pós-doutorado agora em 2017 mas como houve cortes do governo federal acabou não sendo possível então possivelmente eu vou levar um pouco adiante esse sonho para 2018 mas aí eu volto para a mecânica mas dificilmente eu vou me afastar da cooperação internacional em nível da engenharia mecânica e do setor de tecnologia uma vez que como eu te falei há pouco eu fui voluntário até 2008 então dificilmente eu simplesmente esqueceria então eu acabei me ligando muito a essa área e certamente contribui com o FPR estando lá na tecnologia essa é a minha pretensão e certamente desenvolvendo a minha pesquisa onde eu coordeno o laboratório o laboratório de tribologia e revestimentos lá na engenharia mecânica onde eu estudo materiais biomateriais usados em próteses do quadril cujo objetivo é minimizar o desgaste nessas próteses de tal maneira um dia contribuir com o desenvolvimento de uma prótese nacional competitiva do ponto de vista resistência dos materiais no que concerne o desgaste certo bom o programa vai chegando ao fim eu quero agradecer a presença do professor Carlos Siqueira professor obrigado pela sua presença aqui muito obrigado foi um prazer estar aqui com você obrigado mesmo prazer foi nosso e obrigado também a você pela companhia se quiser entrar em contato com a gente e-mail e facebook estão aí na tela o Persona volta na próxima semana até lá o Persona volta